Fala ai pessoal aqui o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Garrys Mods Ai, ai, ai Pode Beleza, estamos jogando o modo Murder, estou com a galera mais férias do Youtube Fala ai galera, beleza? Fala galera, beleza? Aê? Sejam bem vindos A mais um vídeo Ai, estamos aqui no mapa de Minecraft e eu vou morrer agora Eu acho que sou o ultimo sobrevivente, não sou? Beleza Falou Eras tu, Edson? Não Maldito Não tem mais outro cara ainda, hein Não tem outro derrota Tá escondido onde, cara? Debaixo da terra Eu não sei onde é isso, pode que ele tá velho Olha a sua Vai ser uma mulher Vem na frente ai Ah, mas tem um espelho separando, velho Mata logo, cara, mata logo Como assim? Como que ele entrou ali? A B? Cara Tem um botão aí do lado ali velho Nossa velho Ah, haha Abraço cara Mata logo Um abrace e seja feliz Mata, cara Mata logo meu Pote de esterro Pode ir Ah, até que enfim Agora eu sou o murder, hein, galera. Agora eu sou o murder. Eu sou o murder. Nossa, é o round especial, round especial. Como que é o round especial? O P murder. O murder tá de bazuca. Eita! Todo mundo que não tapa com pistola, mata. Beleza, tô de pistolinha, hein. Bota quem tiver pistolinha, bota pistola na mão. Meu Deus, meu Deus. Quem tiver de pistola, bota pistola na mão. Isso tá com bazuca, cuidado. Quem tiver com a mão vazia ou bazuca, mata. Azul, 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 azul. Azul, amor, meu Deus. Tosse. Ah, coitado do cara. Batei, eu batei. Nossa, me mataram, velho. Que isso, que isso? Teve um massacre depois. Depois deu que você matou, né? Eu sou o murder, hein, eu sou o murder. Que isso? Eu também sou. Eu sou o tender. Eu não tô, eu não tô com pistola. Eu sou o murder. Ai, nossa, velho, já tá aqui. Ai, o azul, é o azul, é o azul. Eita, já estão quebrados tudo aí, já. O nível da que tá. Ah, maldito. Anibolecta, Anibolecta. Corre, 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 corre. Que que tem arma? Todos nós correm, todos nós correm. Corre, corre, corre. Nossa, que isso? Quem é a Osama? Eu morri e o cara tava atrás de mim. Eu sou o Osama Biladre. Eu tô aqui, eu vou ficar ativando então, Osama Biladre. John Wayne, o que que é John Wayne? É o azul, eu acho que... Esse é isso aí, que tá vindo. É o Osama Biladre. Eu sei, cara. Socorro. 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 Vai perto dos outros, pra ele se desviar, pra ele perder o... O cara tá vindo pra aqui, cara. Meu Deus, meu Deus. Vai tá atrás de isso, mano. Tá atrás, tá atrás. Tá. É o Luiz, cara. É o Luiz, velho. Agora eu vou ficar no Anibolector. Tá vindo pra aqui, cara. Corre. É o Anibol, Anibolector. Eu apanho dos negócios, velho. Não, fale com o assassino, hein. Fale com o assassino. É, né, cara? Eu vou ficar dedando onde o Ti Luiz tá também, então, agora? Fala aí, fala. O Ti Luiz tá lá na caverna. Ih, vai pegar o John Wayne. Nossa Senhora, apareceu uns caras aqui do lado. Ficou. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. O Ti Luiz, eles tão indo lá pra aquele lugarzinho, onde o cara fechou o botãozinho. Ih, onde fica isso, velho? Nossa, dedo duro, dedo duro. Tem que ajudar o Ti Luiz, velho. É aqui mesmo? Não. Dedo duro maldito. Aí, mata esse Eric que tá aí, ó. Esse bubo que tá aí passeando em cima do telhado. Não tem saída aqui. Tem o Cusco Espírito. É, é o Edson. Não matou, não. Cadê nesse buraco, Luiz? Cadê nesse buraco? Tô de Bob's. Agora ele quer matar o Edson. Alguém sabe montar arma? Onde tá arma? Não, cara. O cara tá aí, velho. É pular e se agachar ao mesmo tempo. Cara, tá aí, eu dormi. Duas vezes. Pula duas vezes, Ti Luiz, também. Onde o Luiz tá? Ele tá em cima. O Ti Luiz tá na areia. Na areia da praia, de frente pro mar. O Luiz tá atrás de mim, cara. Ele se movou com o Edson. Cadê a arma? Matou. Cai naquele buraco na frente. Vira ele de costas. Aí, aí, Ti Luiz. Aí, aí. Não, não, não. Atrás de você. Não, no caminho mesmo, cara. No mesmo caminho mesmo. Da outra lá. Aí, aí, aí. Isso aí é buraco. Aí buraco. Tem esse buraco aqui? Meu Deus, velho. Nossa, que buraco é esse. Mas tá tudo mencionado. Outro lado. Volta, volta, volta. O cara sabe os condreios todos aí. What the fuck? Alguém sabe montar arma? Aí! Olha lá, olha lá. De costas! Enquanto isso, eu vou... Olha os botãozinhos, olha os botãozinhos agora, Ti Luiz. Cadê o outro? Essa porta. Chega perto da porta e tenta abrir pra ver. Ele tá na água, ele tá na água, ele tá na água, velho. Volta, ele tá na água. Volta, não tem ninguém. Ele tá na água. Aí! Olha lá, olha lá. Ih, vai matar! Aí, matou o Ti Luiz, velho. É a Larissa. Nossa! Larissa, cara. Boa, Larissa. Ela não ficou com medo, velho. É, lógico. Boa, Larissa. Tá com a arma? Eu ficaria, cara. Eu fiquei escondidinho na torre. Quem é o Morde? Eu sou o Morde, hein? Eu sou o Morde, hein? Eu sou o Tete. Quem tá calma? 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 Não, eu sou o John Watson. Alguém sabe o que eu sou. Eu sou o Abraham Lincoln. Eu sou o presidente, hein? Respeito aí, cara. Eu sou... Respeito. Não, cara, não quero ninguém perto de mim, não. Sai daqui, sai daqui, John Wick. Cadê você? Tô aqui na plástica, essa mulherzinha. Nossa, já mataram uma aqui dentro, aqui, ó. O Osama Bin Laden mordendo da água aqui. Sai daqui. Nossa. Abrão Lincoln, sai daqui. Não, não, cara. Incredite em mim, cara. Não, você se azuis. Não, 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 pra que tu tá vindo pra cá, então. Não, 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 pra que tu tá vindo pra cá, então. Não, 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 pra que tu tá vindo pra cá, então. Olha lá, 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 o Rosinha, ó, Rosinha. É o Rosinha. Ah, lá, 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 lá. Viu o Rosinha? Ah, beleza. É o Rosinha. Rosinha? Onde tá o Rosinha? Ah, Rosinha, né, FG? Ela lá foi muito fundo, então. É o FG? É o FG. Não, eu não, filho. Eu tô... É o J. Simpson. É o FG, cara. É mulher ou homem, cara? É homem. Homem rosa. Tá em cima, tem aliado, ó lá, isso? Ali, 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 homem rosa, ali, ó. Ela só traz a cor, sem saber, o nome não adianta, velho. Eu não consigo ver de longe o nome. Eu sou o Brownling, com o Rosinha também, cara. WTF? Tem a Nibala Electra de novo. Aqui, tá aqui em cima, aqui, ó. O cara tá quebrado os vidros. É, eu escambi também. Tem alguém quietinho aí, hein. Aqui, ó, é o Abranling. Sou eu, cara. Abranling é o Sam? É ele. É o Sam, é o Sam. Ah, maldito. Tá matando aqui. Tá matando aqui. Escutei um levando facada, velho. Ah, eu sou maldito. Não sou eu, não, cara. É o Sam, é o único Rosinha. O Sam é muito mentiroso, velho. Não sou eu, cara. Não sou, velho. Meu Deus do céu. Ai, que mentiroso, maldito. Ah, eu não fui. Ó, vai dar uma dígula pra outra pessoa, cara. Ó, quem é, começa com F o nome. FG de novo? É a Daphne, velho. É a Daphne. Não é o Flamengo, não. Vai votar? É o Rosinha Daphne. O que é o Home Collector? Muito digno. O Sam, não. Não é o Sam, não, velho. É o Rosinha Daphne. Não, o Sam me assustou. Ali o Rosinha Daphne ali. Ali ele me olhando. Voltou, voltou. Vai, FG. Vai, FG. Termine esse matador. Quem que tá toda hora chegando aqui me olhando? Ali. Ai, tá vindo. Ai, meus filhos vindo, mano. Ai, meus filhos vindo. Ai, meu Deus. Tá de boa aqui, em cima do meu telhado. Cadê a pistola, velho? Ó, quem tá vindo atrás de mim é esse aqui, ó. Quem toca pistola mata esse aqui atrás de mim. Eu já matei quem tava com a pistola, filho. Já matei, cara. Que derrota, cara. Cadê a pistola? Alguém pra onde tá a pistola? É o FG mesmo. Que loucura. É, tá ali. Tá em cima. Tá em cima. Desceu pra praia. Desceu pra praia. Tá no túnel. Alguém acha a pistola? Não, tá na praia. Tá na praia. Ele tá tentando matar. Matou, maldito. Olha pra cima, FG. Olha pra cima aqui. Olha aqui pra cima. Não, pro outro lado. Pra tua direita. Taca a faca. Taca a faca. Taca a faca. Taca a faca. Pistola, cara. Não, o Verdinho pegou a faca. O Verdinho pegou a arma. Alguém pegou a arma. Cadê a pistola, cara? Cadê a pistola, cara? Cadê? Não tô vendo. Pô, a pistola tá lá embaixo. Cadê a pistola, velho? Tá lá embaixo. Ah, que mentira, velho. Eu tirei nele, cara. Tá onde a pistola, Sônia? Onde ficou? Onde ficou? Tá lá embaixo na água, velho. Na caverna? Do lado da casa? Beleza. Ele tá aí, rodeando. Mas eu não vou lá agora pegar a pistola. Cara, velho, tá tomando quanta pistola? Não tô não. Eu tô em cima. Ó, tem alguém empugado ali, ó. Alguém nadando ali no ar. Ih, tá mesmo. Pera aí, galera. Onde que tá essa pistola? Ele saiu, ele saiu. Ih, matou. Que água? Não é essa, cara. É a água do túnel, velho. Não é essa do túnel, velho. Como assim, cara? Onde que ele tava, velho? Corre, com o shift, com o shift. Tá todo mundo ali de baixo da casa, da cabane aí na água. Olé. Não! Não! Olé. Cadê ele? Que isso, Jê? Solta o shift, cara. Ah, por que é esse aqui, cara? Ah, caraca, que susto. Era você? Nossa, era ninja, velho. O cara é ninja. Tá todo mundo na água, Jê. Tá todo mundo na água, Jê. Eu dei um olhê nele. Viu, Zolé, viu, Zolé? Tá todo mundo na água lá, FG. Na cabaninha, lá na água. Tem um preso naquele... Não, na água, no mar, no mar. Quem tem preso, nossa senhora. O Edson tá preso. Quem é o Lugli Menezes? É o Edson? Nossa, pegou. Não. Sou o DJ. Mas nada é que a arma. Lili Menezes sou eu. A arma continua lá no lugar, lá embaixo. O assassino corre. Pode ir pra água, FG, de novo. Tem mais um na água. Tem mais um na água. Aí no cantinho. Ah, esse dedão. É o tio Luiz. Ele tá no cantinho. Aonde? Ele vai da casa. Vai da água. Vai da casa, ele dá água. Seus dedos. Ah, matou. Vem, vem. Nossa. Pô, o cara não vai pra onde? A arma tem que morrer. O cara que não vai atrás da arma tem que morrer. Eita. Tem dois. Tem um lá naquele quartinho que tem que apertar o botão, sabe? Ô, OBG. O Edson tá preso, coitado. Vai acabar com o sofrimento dele. É o Edson? O Jay Simpson? Sim. Aqui em cima? Não, é lá embaixo. Embaixo. O túnel é por aqui, cara. Nossa, caralho. É porque o cara ainda não consegue sair, né? É. Carreio do botão aqui, o árvore fez. Já não consegue sair. Pega. Mo... Matou o cara da pistola? Matou. Agora é só o Edson que falta. Encaixar o Edson. Não é aqui, não é aqui. Olha os pau de... De... Aranjo. Não, tem que subir, eu acho, Edson. É no outro túnel. Outro túnel? Tem mais um aqui? Sim, é aquele que fica lá dentro da vilazinha. Vai reto ou vem na esquina? É, vai em frente. Aí, é esse aí. Aqui. Tá aí. Vai embora. O Edson é o último sobrevivente? Aham. Já viu que arma tá aí, já tá seguro? Já era Edson. Nossa. Aposto que eles estão com alguma treta lá. Não, não, ele tá lá naquele negocinho que tá preso. Aí, é pra cá? É, acho que preso aqui. É nessa porta aí mesmo. Olha aí, esquerda. Aí, aí, aí. Olha ali. Hello, aqui. Hello, my friend. Pacado no abdômen. Ai, que mancada. Meu Deus. Ainda tem mais um? Ah, não, acabou. Olha. Caraca. Começa? Ah, esse aqui é tu aí do Venom, hein? Não, não, eu sou o Bistender. Eu sou o Bistender. Tô triste. Eu sou o Bistender, eu sou o Bistender. Eu gostaria também. Ah, é um jogo triste aí. Olha, eu sou o Davis Stark. Stark. Alguma coisa assim. Eu sou Ariel Castro. Eu sou o Tony Stark. Eu sou o doutor Sun Shepard. Ah, esse é o Sun Shepard aí. Então, o que que eu vou tomar do lado? Cadê a arma? A arma tá onde? Tem umas tiras aí. Quem é que tá agora vendo aí? Olha, eu tô escutando tiros, hein? Tem tiros, hein? Eu ouvi. Ui, ó. Olha que ali é um machado. Eu quero morrer. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Boa, boa. Essa foi a raiva, né? Nossa, que ruim, velho. Que ruim, cara. GG, galera. GG. Beleza, galera. Então, foi mais um vídeo de Gary's Mods com Mods Murder. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí aquele super like, que isso é muito importante. Todos nós agradecemos. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. E aí, galera. Até a próxima. Falou, abraço e seja feliz. Falou, galera. Até mais. Abraço. Até mais. Falou, galera. Tadá. E aí